Quer fazer um bom negócio? Então seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. Aconteceu no último sábado no Parque de Exposições Pé Vermelho o Dia do Leite, uma promoção do Cicrede juntamente com o Departamento de Agricultura e com a Associação dos Produtores de Leite de Palmas. O evento contou com exposições de maquinários e implementos, além de uma palestra com o médico veterinário Roque Kirchner, que abordou a temática Intensificação da Exploração dos Recursos Forrageiros em Bovino Cultura de Leite. Conforme o gerente da agência do Cicrede Palmas, Lindomar Macarini, a finalidade do evento é trazer conhecimentos e novos aprendizados aos produtores locais, prezando pelas origens da cooperativa que surgiu da agricultura e hoje é uma das maiores instituições financeiras do país. Estamos aqui promovendo este evento, estamos trazendo um palestrante para passar conhecimento para esses produtores, porque nós precisamos alavancar cada vez mais, então, a produção de leite no município. Atualmente, o Cicrede Palmas conta com mais de 3.200 associados, sendo a segunda maior agência da cooperativa Parque das Araucárias. O diretor do Departamento de Agricultura, Edson Cassaniga, reforçou o compromisso do setor com os agricultores palmenses, buscando incentivos e novas técnicas para os produtores, principalmente no atual momento econômico que vive o país. O departamento, nós pegamos um ano bastante atípico, até pela própria situação que o país vive, mas nós temos tentado, conseguido fazer algumas ações, principalmente este ano, em parceria com a Associação dos Produtores, foi conseguido ajudar todos os produtores na confecção da silagem, então foi um ano que o produtor não perdeu produto, o milho conseguiu fazer, e está com o alimento estocado. Também o Departamento de Agricultura, em parceria com o Departamento de Obras e Infraestrutura, foi conseguido também realizar obras na propriedade, como buraco para silo, valas para silo, com serviço de reto-escavadeira também, então a gente conseguiu encaminhar alguns projetos. Palestrante do evento, o doutor Roque Kirchner, médico veterinário da Emater, destacou que a região é a maior produtora de leite do estado, com mais de 1 bilhão de litros de leite ao ano, e juntamente com o Oeste Catarinense e Noroeste Gaúcho, formam a maior bacia leiteira do sul do Brasil. Enfatizou que pela sua condição geográfica e climática, Palmas pode evoluir muito mais na produção leiteira. Então pode-se dizer, a nossa região é a que mais tem número de produtores familiares, e que atuam nessa área em relação a todo o estado do Paraná e faz parte da grande região produtora de leite no sul do Brasil, ou seja, sul-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, são as três regiões dos estados que mais produzem leite em todo o Brasil. O presidente da Palmas Leite, Paulo Andreola, discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos pela associação, no apoio aos produtores e no auxílio dos trabalhos dentro das propriedades. Avaliou que Palmas, com uma produção de 30 mil litros ao dia, pode crescer ainda mais na cultura. Então, se a gente for ver a produção de Palmas, hoje ela está na faixa de 30 mil litros. Pode-se aumentar, porque nós temos bastante pequenos produtores aqui em Palmas, e muita gente trabalhava com outras atividades que também, como o leite, não são tão bem remuneradas como deveriam. Mas a vantagem do leite é aquele dia X que você sabe que aquele dinheiro vai estar na conta, que é onde ele vai vir pagar a sua farmácia, o supermercado, a loja, ou seja, para as suas necessidades, é o dinheiro que está ali garantido. Então, e é isso que o produtor está vendo, é isso que está despertando nele. Ele não sai da atividade justamente por isso, porque ele sabe que esse é o dinheiro que ele tem tal dia.